A Via Sacra de Planaltina, no Distrito Federal, é uma das maiores encenações da Paixão de Cristo a céu aberto do país. A encenação mesmo começou à tarde, mas pela manhã, vários fiéis já estavam presentes. Há 42 anos, fiéis chegam cedo ao Morro da Capelinha para reviver a Paixão de Cristo. O caminho é difícil, todo sacrifício é válido para chegar ainda mais perto de Deus. A pé, de bicicleta ou descalço, vários peregrinos percorrem a terra pedregosa ou o caminho ladrilhado para pagar promessas e expressar a fé. O Alex parou de beber e as bolhas nos pés são sinais do sacrifício. Vim a pé de casa, uns 15 quilômetros, subi e estou voltando. Por causa da bebedeira, vivi uma família, relacionamento e estou querendo conquistar de volta. A Via Sacra começa cedo e muitos fiéis fazem seu próprio caminho de oração e penitência para chegar àquele local, lá em cima do Morro da Capelinha, um lugar de forte emoção e devoção. Aqui a Sexta-feira da Paixão ganha ainda mais vida. O suor e as lágrimas dos fiéis irrigam o solo duro. Os joelhos e as mãos calejadas são o agradecimento pela paixão de Jesus. O sofrimento é visível. Para eles, com a mortificação, chegam um passo mais próximos do sacrifício de Jesus. Nesse momento, a gente está tentando se esvaziar da gente mesmo, para poder se encher de Deus e para que a gente sinta um pouquinho, nesse dia, o que Jesus sentiu. Para os fiéis, o alívio das dores vem com a graça alcançada. Lá no alto, o descanso merecido. A sensação é de jornada cumprida. As orações da Maria são o retrato das preces diante da cruz. A noite é vivida a Via Sacra, para encher os olhos de quem participa e confortar quem viveu mais cedo a sua paixão. Por conta da situação financeira, o governo do Distrito Federal restringiu os recursos à Via Sacra e a outras expressões de arte. Será repassado praticamente um terço da verba destinada em 2014. Por isso, a organização do evento se adaptou para utilizar menos recursos. Tiramos as arquibancadas, os camarins dos atores. Aqui no Morro da Capela, tiramos os painéis de LED, o som deu uma baixada também. A gente não pôde renovar o figurino e acrescentar elementos históricos da época, como a gente gostaria, e nem chamar novas pessoas para participar da comunidade. A Secretaria de Cultura do governo disse em nota que destinou 500 mil reais, porque a encenação merece atenção especial, ainda que em momentos de dificuldades financeiras. O dinheiro foi curto, mas a fé é grande. O dinheiro foi curto, mas a fé é grande.